Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. No vídeo de hoje vamos construir um hospital e laboratório juntos em um lote de 15x15 para o mundo monte e rubro usando apenas o jogo base. Dessa vez eu usei o Raptor Hole da Expansão Pets como inspiração, mas claramente não ficaram nem parecidos, o que de certa forma é bom, além de como vocês já sabem, ter uma grande limitação por usar apenas o jogo base. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo, se puder, passa lá e se inscreva! Desse lado do centro da cidade os lotes acabaram ficando com uma profundidade de 15, isso porque eu achei que seria necessário um pouquinho mais de espaço por aqui. Você já viu a construção desse mundo? Ainda estamos no começo, mas estamos construindo o mundo do zero usando apenas o jogo base. Eu vou deixar a playlist aqui em cima no card e também no final do vídeo. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, me manda uma mensagem ou comenta aqui no vídeo que você quer entrar que eu envio o convite. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Eu faço as torres nos cantos, mas duas delas depois eu vou retirar e usar apenas aquelas fundações em cima mesmo, para criar uma torre baixa. Estou com uma dificuldade e preciso da ajuda de vocês. Várias pessoas me pediram para fazer construções e eu acabei me perdendo nos comentários. Então eu vou abrir uma postagem lá na aba comunidade para que quem pediu esses lotes e eu ainda não fiz, possam me lembrar. Eu não vou poder atender a novos pedidos por enquanto, mas o que vocês já pediram e eu disse que faria, eu vou fazer. Então por favor me lembrem lá. Coloco o telhado na cor padrão para esse mundo e ajusto a altura. E você pode notar que as muretas no andar superior tem a coloração parecida com os telhados. Isso porque como vocês já sabem, eu construo uma prévia antes de gravar para agilizar o processo. Com isso eu deixo várias coisas prontas, assim como as aberturas e as texturas de parede. Vou fazer dois canteiros grandes na frente do prédio para colocar as nossas margaridas amarelas. Digo nossas porque vocês que escolheram elas como padrão do mundo, além de várias outras coisas. Então fica de olho lá na aba comunidade do canal porque tem sempre novidade e vira e mexe eu coloco alguma enquete para vocês me ajudarem com o mundo. Esse lote, assim como todos que faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder compartilhe esse vídeo com um amigo. Agora eu coloco as aberturas personalizadas que tinha dito antes. Caso você ainda não saiba, esse mundo é todo com foco na vida rural, mas ainda assim precisamos de um centro com alguns comércios. Por isso tudo aqui é reduzido e estou juntando alguns comércios, como a escola e a biblioteca, a delegacia e a base militar, a livraria e o comércio e jornalismo, a academia e o spa e agora o hospital e o laboratório. Em breve vamos fazer mais comércios. O que você acha que eu vou fazer aqui entre a academia e o hospital? Eu gostaria que o hospital ficasse um pouco mais parecido com o hospital de verdade, mas como eu já disse para vocês um milhão de vezes, usando apenas o jogo base e sem conteúdo personalizado é uma tarefa bem difícil. Então se vocês tiverem sugestões para melhorar esse ou outro lote, por favor comentem. Eu inclusive já fiz algumas modificações nos lotes por sugestões de vocês. Devo mostrá-las em breve. Alguns de vocês têm relatado problemas no mundo de Dranjeas Valley que construímos antes de começar esse mundo monte rubro. Esse feedback é importantíssimo para mim, porque com esses relatos eu vou conseguir fazer as correções do mundo e poder em breve colocar uma versão 2.0 do mundo. Nas paredes externas eu usei cores claras com um tijolinho bege bem clarinho e a textura branca nas torres. Também coloco bancos, as flores e iluminação. Nos fundos eu sigo o mesmo padrão. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. No térreo vamos ter um quarto com duas camas simulando como pude um quarto do hospital. Vamos ter um banheiro com banheira. Um hall de entrada com o tapete do casaructe para o hospital de frente com uma bancada que simula uma recepção. Onde havia feito um quarto separado resolvo fazer um pequeno consultório. Caso você nunca tenha jogado com esses tapetes, não se preocupe, eles funcionam da mesma forma. É só ir com o seu sim até o local e clicar em cima. Vai aparecer todas as opções como se fosse um reptile normal. No andar superior vou usar o tapete do casaructe para o laboratório e vamos ter um consultório um pouco maior. Na torre da esquina coloco uma bancada simulando um pequeno laboratório também. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com o turno lote. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.